O secretário de Estado de Infraestrutura de Minas Gerais, Pedro Bruno, acaba de comunicar à Prefeitura de Ouro Preto que está aprovado o projeto de drenagem no maciço do Morro da Forca, em Ouro Preto. É a primeira etapa do grande projeto de contenção da encosta. É demorado porque passa pelo DER e pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério das Cidades, mas com a presença afirmativa da Prefeitura de Ouro Preto e da nossa Secretaria de Obras. Vamos partir agora então para a implantação da nova drenagem do Morro da Forca para garantir em seguida toda a obra de contenção.